Olá, tudo bem? Em algum momento, provavelmente, você já pensou em ter o próprio negócio, não é verdade? Agora, você já, por acaso, pesquisou, já deu início à procura de ter o próprio negócio? Faz ideia das burocracias e das dificuldades que existem? Então, pense bem, hoje nós vivemos em um mercado, principalmente o mercado brasileiro, com muita complexidade, ou seja, muitas burocracias, muitas dificuldades, isso no âmbito trabalhista, no âmbito legal, enfim, fiscal e tudo mais. Então, provavelmente você já ouviu dizer que ser um empresário no Brasil é ser um super-herói, não é verdade? Então, é só para vocês terem uma pequena ideia, a dificuldade, a dor de cabeça de ter funcionário, impostos, telefone, estrutura física, custos de aluguel. O risco que você se submete é muito grande, ou seja, o risco é tão grande que tudo aquilo que você construiu ao longo da vida, se o seu negócio não der certo, tudo isso pode ir de água abaixo. Agora, preste atenção. Quando você também tem toda a coragem, é esse super-herói, e deve ser mesmo, você está de parabéns. Quando você quer ter o próprio negócio, você se depara com outra situação. O que fazer, não é mesmo? Tem outros desafios a ser enfrentado. Por exemplo, eu preciso do capital necessário para abrir um negócio. Outro item indispensável, que você jamais deve partir para a aventura de abrir um negócio sem o conhecimento. Está certo? Então, eu quero deixar aqui algumas informações bacanas que podem te ajudar e te orientar na escolha de desenvolver o seu próprio negócio. Está legal? Você já parou para pensar no segmento de suplementos? Não? Então, comece a olhar nas praças, nas academias, você mesmo provavelmente se preocupe em fazer exercício físico, em cuidar da sua saúde. Então, eu quero falar com você sobre a empresa Viver Company. Uma empresa é uma das maiores referências no Brasil no segmento de nutrição e cosmética. E essa empresa tem uma oportunidade para você. Ela oferece um negócio onde você não tem burocracia, não tem dor de cabeça. O negócio já sai pronto para você. Você só vai precisar trabalhar. É só isso. Então, a Viver Company é uma empresa que preza pela qualidade dos seus produtos, a satisfação dos seus clientes e, claro, sempre buscando o que há de melhor no mercado para poder atender os seus clientes e distribuidores. Então, a Viver Company oferece a oportunidade de você ter o seu próprio negócio, ou seja, você sendo um autônomo, tá? Você trabalhando por conta própria e adquirindo lucros através das suas vendas pessoais. E é disso que eu quero falar com você. Em algum momento você já pesquisou sobre franquia física? Já ouviu falar disso? Geralmente, ou provavelmente você conhece a franquia jurídica, né? Aquelas lojas. Pois bem, existe a franquia física. Pense em um negócio pronto. Com ele você tem baixo investimento, o risco é praticamente zero, você tem todo o treinamento necessário e sem dor de cabeça absoluta. Os lucros e resultados vão depender 100% do seu esforço. Provavelmente você já esteve ou trabalhou em algum negócio onde você já se sentiu injustiçado, porque outras pessoas, possivelmente os seus colegas de trabalho, eram beneficiados sem fazer o mesmo esforço que você. Esse negócio que eu quero falar, ele te premia pela sua meritocracia, ou seja, quanto mais você se esforça, mais você tem a sua recompensa, tá certo? Agora faça o seguinte, entre agora mesmo no site da Viver Company, clique aqui no link abaixo e conheça sobre a oportunidade oferecida pela Viver Company. Conheça também os seus produtos e uma observação. Ande na frente. Verifique que talvez você ainda não tinha ouvido falar da Viver Company. E você pode ser o pioneiro da sua cidade. A Viver Company está buscando parceiros igual a você, para construir uma história de sucesso brilhante. E nós acreditamos em você, tá ok? Um abraço!